Deixa eu adivinhar, você tem muita vontade de costurar um vestido você mesma, mas ainda não tem muito conhecimento com modelagem. Acertei? Hoje eu vou te mostrar um modelo super fácil e lindo pra você que é iniciante na costura. Oi, aqui é a Gi, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. O Projeto da Vez é um vestido muito bonitinho e muito fácil de fazer, principalmente pra quem tá começando na costura e não tem muito conhecimento ainda em modelagem. E também pra quem já tem conhecimento, porque assim, é um vestido muito bonitinho, dá pra usar em diversas ocasiões e é muito simples de fazer. Esse é o modelo de vestido com manga japonesa e quando eu falo que é muito simples de fazer, eu tô falando isso aqui, ó. Você só precisa disso aqui, dessa modelagem pra fazer esse vestido inteiro. É um tipo de modelagem que já tem a manga aqui, ó, então você não precisa se preocupar em fazer o molde de manga e o molde do corpinho do vestido. Em um único molde você já tem tudo. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer a modelagem do vestido com manga japonesa e também dar a dica caso você queira fazer só uma blusinha de repente e no próximo vídeo eu venho costurar com vocês. Então sem mais delongas, vamos lá atender. Então pra começar eu já tô aqui com papel prático que eu vou usar pra fazer o molde e tô com a minha base feita. Eu tenho aqui a minha base de blusa, frente e costas e também tô com a minha base de saia, aqui ó, costas e frente, tá? Então eu vou fazer o meu molde a partir das minhas bases que já estão com as minhas medidas, já está validada. Então eu sempre começo as minhas modelagens, interpretação de modelo, a partir das bases, tá? Então se você é iniciante na costura ou não tem as suas bases ainda, tem tudo aqui no canal do zero pra você aprender. Então eu vou deixar os links na descrição, você pode assistir com calma. Então o que eu vou fazer aqui com os dois é transformar a base de blusa e a base de saia numa coisa só, numa base de vestido, tá? Então aqui a gente tem, ó, linha da cintura, quadril. E aqui na saia a gente tem quadril, cintura. Então o que eu vou fazer é unir aqui os dois pela linha da cintura pra ficar uma coisa só. Eu vou colocar aqui direitinho no papel e vou passar a canetinha em volta. Copiei tudo certinho, todas as linhas, ó. É a mesma coisa, só que aqui no papel pra gente poder modificar o modelo. E aqui do outro lado fiz a mesma coisa, só que usando os moldes das costas. Se você se perguntar, Gi, eu quero fazer uma blusa com manga japonesa, não quero fazer vestido. Posso seguir esse mesmo passo a passo? Pode, mas aí você só vai usar, só vai copiar a parte da blusa, tá? Vai descartar a parte da saia, mas o processo aqui de interpretação vai ser o mesmo. Então eu vou começar fazendo as modificações de modelo na parte da frente, tá? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser subir um centímetro, ó, aqui na linha do ombro. Eu vou subir um centímetro. E aí eu vou pegar um esquadro simples, vou posicionar a pontinha dele aqui, passando por esse um centímetro. Só vou fazer uma linha reta e prolongar ela um pouquinho pra frente, não precisa ter nenhuma medida exata. Só prolongo um pouquinho assim. Só vou prolongar um pouquinho mais. Então daqui desse um centímetro pra fora, você vai colocar a medida do comprimento da manga que você quer. Se você quer uma manga mais curtinha, um pouquinho mais longa, isso é interessante que você meça direto no seu corpo, tá? Aqui eu vou fazer de acordo com o meu gosto e aí vocês vejam como vocês preferem. Então, ó, você posiciona a fita a partir desse um centímetro nessa linha que a gente prolongou e coloca aqui a medida de manga que você quer. Eu vou colocar, ó, deu quase certinho, ó, 17 centímetros. Então fiz um risquinho ali no 17 centímetros. Vou pegar o meu esquadro de novo, vou posicionar ele de modo que ele fique bem certinho essa linha com essa linha aqui. E eu vou descer com essa linha. Pronto. Pra saber aqui exatamente até onde a manga vai, de uma forma bem certinha, de novo, esquadro. Vou posicionar o esquadro aqui de forma que fique bem certinho na linha aqui, ó, da lateral do molde. Certinho também com a linha aqui, ó, do busco. Põe bem direitinho e aí você vai saber exatamente a linha reta aqui, ó, tá? Então eu vou fazer um risquinho aqui. Então eu sei, ó, que a minha manga vai até aqui. E uma coisa importante, ó, que você pode já medir aqui. Então, por exemplo, 19. E aí eu já posso dobrar essa medida que eu sei a circunferência que vai ter, se vai ficar bom no meu braço, tá? É uma coisa que você pode já verificar. Agora, na lateralzinha aqui, eu vou descer 4 centímetros e depois mais 3. Esse 4 centímetros aqui é porque eu tenho um braço um pouquinho mais gordinho, mas ele não é um braço muito gordo. Então eu sei que vai dar certo aqui essa folga pro meu braço. Mas, de repente, eu quero que tenha mais folga de tecido porque o meu braço é mais gordinho. Eu prefiro que fique mais, com mais sobra de tecido pra ficar mais confortável. Pode descer 6, pode descer 8, de acordo com o seu manequim, tá? E também, se você quiser ter um braço mais fino ou não quer tanto volume assim, na hora que a gente vai traçar aqui, eu vou mostrar pra você melhor. Mas você pode deixar ele mais fechadinho aqui no começo, não fazer essa linha de baixo. Pra na hora de fazer a curvinha aqui, ó, fazer mais fechadinho. Então, basicamente, já falei pra você o que a gente vai fazer. A gente vai unir esse ponto aqui com esse ponto aqui de cima. Eu tenho aqui uma reguinha quebra galho de decote. E aí eu vou ver se vai dar certo, se vai ficar um desenho legal. E tá pronto. Agora, a parte do decote, você pode fazer o decote como você quiser. Como é uma peça que não tem zíper, não tem nenhum tipo de botão, antes, na hora que você for cortar no tecido, precisa ter no mínimo 60 centímetros, assim, em circunferência do pescoço pra que você consiga passar pela sua cabeça. E aqui você pode fazer o decote que você quiser. Um decote redondinho, mais aberto, mais fechado, em V, quadrado, como você quiser. Aqui eu não quero que ele fique tão aberto na frente. Porque se a gente descer aqui, fazer assim, vai ficar um decote mais profundo, mas o ombro fechadinho. Eu quero que não fique tão aberto aqui na frente, mas que fique aberto um pouquinho mais. Aqui é um pouco de ombro à mostra, tá? Então vai ser como se fosse um canoa, tá? E aí, de novo, você pode medir no seu corpo e ver o quanto você quer. Eu vou descer 5 centímetros aqui. Vai dar um decote de mais ou menos 15 centímetros, tá vendo? E eu vou abrir 5 centímetros no meu ombro também. Não precisa ter a mesma medida. Se eu, de repente, você quer deixar um pouquinho menos aqui, mais aqui, tá? É que aqui, no caso, eu vou fazer com 5 centímetros, ó. E aí é só fazer assim, pra ficar mais fácil de traçar. Importante, ó, que o meu ombro, ele tava com 11 centímetros, que é o meu ombro certo. Mas eu tirei medida dele. Então agora ele tá com 6, tá? É importantíssimo na hora de fazer ali a parte das costas. Então é isso, basicamente, de modificação na parte da blusinha, digamos assim. Se você quiser só fazer a blusinha, você pode fazer ela um pouquinho aqui até o quadril. Pode abrir um pouquinho assim, ó. Porque aqui a gente já deixou 3 centímetros a mais. Então ela já tá mais folgadinha. Mas se você quiser abrir mais um pouquinho, é só fazer isso, tá? E aí a sua blusa tá pronta. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa com a parte das costas, tá? Eu vou fazer mais rapidinho aqui com vocês. Então também vou subir 1 centímetro aqui. Vou colocar a régua bem certinha, olha só, aqui no pontinho. Passando por esse 1 centímetro. Vou prolongar. A partir do ombro, vou colocar a medida. Nossa, deu certinho aqui no meu molde, ó. 17 centímetros. Vou colocar o esquadro aqui, ó, certinho na linha. Pra ficar bem retinho. E vou descer essa linha. Olha, nunca mais, hein? E aí pra saber até onde a minha manga vai certinho, eu vou colocar aqui no esquadro aqui, ó. Bem no cantinho dessa linha lateral com o busto. Vai dar exatamente aqui. E aí venho aqui na lateral, vou descer 4 centímetros mais 3. E aí vou unir esse ponto com esse ponto aqui, usando uma reguinha de decote ou pode ser também a mão livre. Olha uma dica de correção que a gente já pode fazer aqui, ó. Porque na hora que a gente for costurar, a gente vai costurar essa curvinha aqui. Então ela precisa ser igual, tanto frente quanto costa, certinho. Então pra você tirar a prova de que tá certinho, você pode vir com a fita métrica em pé, medir certinho o quanto tá dando. E vir aqui na parte das costas e ver se tá dando a mesma coisa, tá? Porque daí quando a gente for costurar vai dar certinho. Mesma coisa que o ombro, é que eu vou fazer o decote ali, depois a gente já vê isso. Então aqui no decote eu sei que eu também tenho que tirar 5, pra não dar diferença na hora de costurar, tá? Precisa ter a mesma medida. Só que aqui o meu decote tá muito aberto, eu quero que ele fique um pouquinho mais assim, ó. Então eu vou vir aqui, vou subir mais ou menos uns 4 centímetros. Eu vou fazer a mão livre mesmo aqui, ó, de acordo com o meu gosto. Gostei, então vou reforçar. E a gente pode usar essa mesma regra pra ver se os ombros aqui, essa parte de cima, vai bater. Então o meu molde começa a partir daqui, né? Eu vou medir aqui, ó, quanto tá dando. Certinho. E vou ver se tá dando a mesma medida. Tá dando a mesma medida. Então eu posso cortar tranquilamente o meu tecido. E porque eu sei que na hora de costurar, quando eu unir um no outro, vai tá certinho. Eu vou virar o molde pra ficar mais fácil. Bom, então aqui você tá tendo a visão da peça completa, né, o vestidinho. E na parte da saia, ela tá no molde base, como se fosse uma saia retinha, sem muito movimento, meio apertadinha, porque é um tecido, é um molde plano, né? E eu quero que ela tenha mais movimento quando eu for andar, que fique mais confortável. Então, eu vou abrir aqui na barra. Lembrando que quanto mais você abrir, mais soltinha a peça vai ficar, tá? Então, isso também é questão de gosto. Eu vou colocar aqui, acho que 10 centímetros. Deixa eu ver se eu consigo... É, eu acho que vai dar certinho aqui, ó. Então eu vou aumentar 10 centímetros, que é bastantinho, né? Vai dar certinho aqui no meio do meu molde. Vou prolongar essa medida. Vai dar um pouquinho mais aqui. Acho que eu deixei o molde um pouquinho mais pra baixo ali na hora de desenhar ele. Então, vai dar um pouco de diferença aqui de altura, tá? E aqui na cintura, eu também quero aumentar, porque eu quero colocar um elástico. Então, eu vou fazer essa corzinha de modo que ela vá abrindo aqui, ó, até chegar na barra. Pra mim, gente, modelagem é muito uma coisa livre, assim, sabe? Que a gente não precisa ter medo de errar, de fazer um risco, tipo assim, livre. A gente tá testando aqui, sabe? Eu acho que é uma forma de aprender também, de desenvolver, porque a gente coloca a nossa cabecinha pra funcionar, né? Então, não tenha medo. Então, aqui eu tô com a fita na cintura, porque mais ou menos eu acho que eu quero isso aqui, ou cinco a mais aqui, né? Que já tem três aqui a mais, pra ficar mais soltinho. Então, eu vou seguir o desenho aqui, do comecinho aqui dessa curvinha. E aí, ó, vou simplesmente descer. Tá vendo? Se ficou muita curva, faz menos, tá? Mas eu acho que eu vou deixar mais ou menos aqui. Aí aqui, ó, a gente já começa a abrir. E a gente vai abrindo até a barra. Aí aqui com a régua pra ficar mais fácil, ó, eu já consigo fazer mais ou menos aqui uma linha. E aí, a gente vai unindo essa linha aqui, até que ficar um desenho melhor. E tá pronto! O molde do nosso vestido com manga japonesa, coisa mais fácil de fazer. Então, eu vou fazer a mesma coisa na parte agora das costas, tá? Então, aqui está os dois moldes já prontinhos. Uma coisa legal de se fazer, pra não ficar pontudo. Tá vendo como tá pontudo aqui, ó? Que eu tô com a parte da frente, tá? Uma coisa simples, ó. É só a gente vir aqui na lateralzinha, subir dois centímetros. E aí, vim, ó, fazendo isso aqui até chegar aqui, tá? E aí, a gente tira essa pontinha fora. Que vai deixar a modelagem do vestido mais bonita, sem essa pontinha. A gente vem aqui na parte das costas e faz a mesma coisa, ó. Dois centímetros. E tira essa pontinha fora. Como eu disse pra vocês, é importante que vocês vejam se a lateral tá batendo certinho. Ó, tem que tá certinho aqui, ó. Tá vendo? Vai fazendo assim, ó. Ó, pode casar cintura com cintura pra ver se tá certo aqui. E tem que tá certinho, porque a gente vai costurar pela lateral, tá? E outra coisa que precisa bater também são os ombros. Então, coloca ombro com ombro aqui certinho. Ombro barra manga, né, ó. E vê se tá certinho com a mesma medida. Tá vendo? Ah, e já pensando na parte da costura, a gente vai precisar de um revel aqui no decote da frente e no decote das costas também, pra fazer acabamento. Tá? Então, eu vou fazer um revel bem simples, bem pequenininho, ó. De cinco centímetros. Vem no decote. E vai fazendo, ó, cinco centímetros, cinco centímetros. Pra que a gente consiga tirar isso em outro papel, tá? Lembrando que a gente vai... Aqui é dobra, tá? A gente vai cortar na dobra. Então, portanto, aqui também é dobra, tá? Então, eu fiz isso, ó, no decote da frente. Decote. Costas, tá? E a gente vai passar isso pra um outro papel. Então, eu peguei um pedacinho de papel que sobrou. Ó, eu vou posicionar em cima dessa forma. Eu vou colocar aqui alguns alfinetes. E aí, usando uma carretilha, olha só, eu vou passar em cima desse traçado vermelho. Aqui tá certinho, né? Aí, a gente tira. Olha, como a gente passou a carretilha, dá pra gente ver a marcação. Então, é só a gente vir e reforçar. Ó, daí a gente escreve aqui que é dobra, pra não esquecer. E que é frente. Daí, é só recortar depois, tá? Eu já vou aproveitar pra já tirar também a parte das costas. Então, ó, se possível, eu já coloco aqui na dobra certinho. Porque a parte das costas também é tirado na dobra. Vou passar a carretilha aqui na parte de baixo. E aqui na parte de fora, eu posso já contornar. Dessa forma, a gente já tem um acabamento certinho com a forma certinha do nosso decote. E eu vou te ensinar como costurar certinho no próximo vídeo. Prontinho. Agora, eu já vou até colocar aqui, ó. Pra vocês verem que é certinho, ó. Vou colocar um alfinetinho pra não perder esse pedacinho de papel. Mesma coisa com a parte da frente, certinho. E é isso. Agora, a gente já tá prontinha pra começar a costurar esse vestido. Facílimo de fazer. Eu vou te ensinar todos os acabamentos pra deixar essa peça linda. Inclusive, vou mostrar o tecido pra vocês ficarem curiosas. Eu decidi usar esse tecido belíssimo pra costurar esse vestido. Eu acho que vai ficar maravilhoso. E se você quiser ver o vídeo da costura, não esquece de se inscrever aqui no canal pra não perder. Aqui no canal, nós temos vídeos de terça e sexta-feira ao meio-dia. Beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.